Eu só gravei com dois até hoje, por quê? Foi dois, né? Foi, só dois. Porque eu chamo, os fãs falam, ah, eu quero gravar. Quando eu falo, tem que mostrar o rosto. Eles topam, às vezes, até pagar um valor alto, porque a gente cobra pra gravar, pra pagar hotel, essas coisas. E eles pegam e falam, não, eu pago. Mas mostrar o rosto eles não querem. Eu falo, então não dá. Não dá pra mim fazer POV. Vou mostrar o quê ali no POV? Que é o movimento, né? O POV é o movimento. Sim, sim. Não, e tem a parte que é mais interessante e, tipo, mais cuidado pra gente também, que é a parte do exame. Tipo, a gente vai gravar, a gente faz o quê? Faz o exame de manhã, espera sair o resultado, tá tudo em ordem, vamos gravar. É sem camisinha que vocês gravam? Não, nem sempre. Tem sempre. Nem sempre. Mas tem cenas que é com camisinha, a outra sem. Tá, depende do... É porque o mercado vende muito mais sem... É, a galera, a gente sabe, procuram mais sem, né? Parece que fica mais autêntico o negócio. Vocês gravaram com atores profissionais já? Não, eu não. Não, você já gravou com atriz? Eu já, já, bastante. Como é que você já gravou? Xanches? 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 A Lola? Lola Martinez, a Elisa Sanches, com as duas eu dei a chupada. A Melissa Lisboa, a Melissa Pitanga. Ela sabe tudo, ela sabe mais com você. Ah, eu já gravei com a maioria das atrizes já. E a Elisa, como é que foi gravar com a Elisa? O bagulho foi cabuloso. É, a Elisa não cansa. Por que cabuloso? E eu que gravei ainda. Ela deu uma cansadinha. É? Você não aguentou, Elisa? Não, deu uma cansadinha. O que é dar uma cansadinha? Fala a real. Não, ela deu uma cansadinha. Ela deu uma cansadinha? É, ela deu uma cansadinha. Porque ela normalmente não cansa. Pô, pode assistir o filme. Vou ver. Pode assistir o pirocão. Pode assistir, ei. Vou ver, vou ver, gente. Tá no cinema? Onde é que tá isso daí? Tá, tá lá no nosso canal. Geralmente ela nem soa, pra falar a verdade, né? É. Então... E aí? Mas por que que a canseira foi a lapada? Você tava pegando. O que que foi? Foi o tamanho? Foi a pressão? O que que foi que ela não me sentou? Não, foi calor do momento mesmo. É? Mas ela falou assim? Não, eu ali gravando, eu sentada no chão, gravando eles, né? Pra pegar o negócio entre sai, entre sai, né? Sim. Aí ela daqui a pouco, aí eu vou gozar. Aí ele se segurando. Aí ela, vou gozar de novo. Eu vou gozar. Eu falei, pô, daqui a pouco vai espirrar na minha cara que vai ser pá! Não, calma aí, ela gozou quantas vezes? Um monte. Quatro. Cara, você fez a Elisa gozar quatro vezes. Até eu não tô acreditando, mas aí ela falou, mano, de verdade, foi mesmo. Eu senti duas vezes. Não, ela não mente. Ela não é... Então, eu senti duas vezes. Na verdade, eu senti duas vezes. Mas ela falou quatro, então eu acho que foi na parte do anal. Não, de primeira também foi. Não, mas de primeira foi normal. Foi normal, mas depois foi anal. Cara, você é o primeiro que a gente ouve aqui falar que conseguiu dar câncer na Elisa. Você é o primeiro. Ninguém. E ela, cara, ela falava que ela, né? Todo mundo fala, meu, a Elisa gosta. Não, realmente, ela gosta. Até eu gosto. A gente vai gostar. Mas fala que a mulher é um rodoopio. Você até mandar um beijão pra ela aqui? Legal. Nossa amiga, né? A Elisa, o pessoal que tá acompanhando a gente aí também, que grava com a gente. A Elisa saudou os fãs. Fazer um filme 2 aí. Não, então, até marquei com ela de gravar de novo. Ah, é? É. É que essa semana tá corrida pra ela, né? Câncer na Elisa 2? Mas ela vai vir na fúria agora, hein? Vambora, rapi. Vambora? Vambora, pode vir. Vai vir daquele jeito. O Didi, vamos ver como o mundo é. Ela gravou, a sua mulher gravou com dois caras, né? E você gravou com quantas mulheres? Depois que vocês estavam casados. Um monte. Aí. Tá desbalanceado isso aí. Tá desbalanceado. Mas é porque os caras não querem mostrar o rosto. Nossa, que peido Me deu um blackout e eu entrando ali em desespero Esfrego a cabeça e a lamparina no gelo Faço um desejo Quando de repente meu caminho começou a iluminar A luz do fim do túnel veio pra me salvar A luz do celular Achei a luz perfeita Pra gente se amar